Olá, Júlia Pinheiro, um dos rostos mais conhecidos da SIC, revelou recentemente ter atravessado uma depressão profunda. Durante a conferência Fica Bem Falar da Menopausa, realizada no Teatro Tivoli em Lisboa, a apresentadora de 61 anos partilhou a sua experiência pessoal e profissional dos últimos tempos, margados por um colapso mental. Tem um menopausa há 10 anos, há 2 anos e meio, sofreu um afundanço, um colapso muito mais mental do que físico, que começou primeiro com uma perturbação de sono terrível. Deixei de dormir de um dia para o outro, contou Júlia, referindo-se a uma fase difícil da sua vida. A apresentadora revelou que este colapso mental teve um impacto significativo na sua vida. Instalou-se em mim uma evolução psicológica assustadora, com pernas de memória. Estava constantemente insegura, tive situações profissionais em que estava aterrada, mas nunca deixei de trabalhar, nem disse nada a ninguém. Achei que estava a entrar num processo de saúde mental complexo, pensava que vinha aí uma depressão fortíssima, confessou. Júlia partilhou que chegou a considerar a possibilidade de pedir baixa médica. Fiquei muito afetada, não estava a brincar. Eu fiquei numa situação em que provavelmente tinha de meter baixa e ir para casa, porque não conseguia corresponder àquilo que me era exigido. A revelação de Júlia Pinheiro destaca a importância de falar abertamente sobre questões de saúde mental e menopausa, trazendo luz a temas frequentemente estigmatizados. A sua coragem em partilhar a própria experiência serve de exemplo e apoio para muitos que enfrentam desafios semelhantes. Muito obrigada por assistir. Tchau. Tchau.